Autoriza o árbitro, roua a ponta no Maracanã! É o campeonato brasileiro. O reggae cai, olha a braça, a bola. Suamengo bateu rapidinho, Felipe Luiz concluiu, ela desviou. Everton Ribeiro pra Gabriel, cangou da defesa, saiu na cara do goleiro, ele passou pelo Loba, tocou, salvou a defesa, ele pede pênalti e o árbitro dá! É pênalti pro Flamengo! No momento em que Gabriel passou pelo Marcelo Loba, tava com a chance de marcar. Vem o desvio, posicionado, expectativa do torcedor do Flamengo e do torcedor do Inter. Gabriel, perna esquerda, ele bateu! Gol! Olha ele aí! Vinha dispara aqui na ponta, olhou, pintou cruzamento rasteiro, lompa não tapa! Arrascaeta ganha o rebote. O Inter em 2019, vamos ver essa escapada aí do Edelinho. O Edelinho só deu uma tropeçada, ajeitou mesmo assim no Guerreiro, ele vai pro chão, vem reclamação aí. Não tava tão seguro, né, pra bater na bela. É, o Lugos Flávio tava na frente da Zoganã, é a primeira vez que o Inter conseguiu chegar à frente, né? Resposta imediata do Flamengo com o Bruno Henrique. Jogada ensaiada, toque de letra, Everton Ribeiro cruza! Na segunda trave, a bola passa em frente ao gol e não entra! Incrível esse lance! O Inter na primeira oportunidade, uma chance que tem. Olha só, tá expulso o Guerreiro, hein? Tá expulso o Guerreiro, ele chamou. Aí foi a ofensa, certamente. É, porque ele fez um gesto ali que me pareceu aquele gesto mais contundente, né? Na direção do árbitro. Ele sai praguejando pra tudo quanto é lado, os jogadores do Inter também reclamam muito cercando a arbitragem. Confusão tá estabelecida. Quando o Inter agora tem a chance pra buscar o empate, sai o passe pra entrada da área. É, Denilson, gol! Gol! Rodrigo Caio pra Rafinha. Sempre vai ter um jogador do Flamengo liberado. Rafinha cruza, pum, arrasca, Everton! Gol! Voltou pra ele, trabalhou o Felipe Luiz, acionando o Bruno Henrique. Devolução cheirinha pro Felipe. Volta no Bruno! Escapa o Internacional na bola batida pelo Bruno Henrique. Outra vez ele cruza a segunda trave e arrasca a Eta de primeira! Eta de primeira! Gol! Gol!